Tá cheio de ônibus hoje, então vamos filmar. Tem um ônibus da... deixa eu ficar perto aqui. Tem um ônibus da Gold, turismo. O ônibus da Gold é turismo, tá ali. É o Irizia, também completou 10 anos também. Eu tenho 13 anos. Busão. Vamos filmar um pouco pra vocês, pra você aqui, pra galera. É isso. Olha o Gold, é Ponce Turismo, Executivo. Olha o pneuzão. Viu? Tem lá da cidade de Franca. Scania, também. Coméia Expresso. Também é um ônibus. Tá lá Coméia Expresso. Tem... tem um também. Vamos mostrar. Hoje tem bastante ônibus, né? Que vão... Turismo. Ali é a Severbus. A Severbus tem um ônibus. Também... Olha lá. Também no notinhamento. Olha lá. Mercedes Benz. Desculpa o nome do logo. Tem, tem, tem. Você ganhou também. Eu estou... Eu... Eu estou... Eu estou... Eu...